Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira, Alfredo. Olá, Ana, bom dia para quem está esperando começar a ser uma boa oportunidade de emprego. São 168 vagas disponíveis aqui na Casa do Trabalhador, entre elas 6 vagas para auxiliar de cozinha, também existem 12 vagas para motorista carreteiro, além de 31 vagas para oficial de serviços gerais, 13 vagas para operador de caixas e ainda 4 vagas para motorista entregador. Também são disponíveis vagas em diversos setores, como borracheiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pedreiro que está com duas vagas, auxiliar de linha de produção com 14 vagas e ainda empacotador à mão com duas vagas empregada doméstica, duas vagas mecânico de manutenção de máquinas industriais, uma vaga disponível, entre outras vagas que estão sendo ofertadas nesta segunda-feira para quem quer começar a semana com o pé direito, aproveitar que Três Lagoas começou a semana com um clima um pouco mais fresco, hoje fica propício para aqueles que pretendem vir para a Casa do Trabalhador na Rua Doutor Manir Tomer, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. Lembrando que o horário de funcionamento aqui da Casa do Trabalhador iniciou às 7 horas e vai até às 17h30, não fecha para o almoço. Essas e as demais vagas que estão disponíveis hoje aqui na Casa do Trabalhador, aqueles que nos acompanham podem conferir as vagas e o quantitativo lá no site RCN67JPNews. Ana.